Nós vamos agora saborear e acompanhar todo o processo do famoso pastel de chaves, o Ex-Libre, aqui, e me indicaram a Pastelaria Maria, que tem mais de 50 anos, é isso mesmo? É sim, tem mais de 50 anos. E nós vamos acompanhar e depois saborear esse famoso pastel aqui? Pode, pode acompanhar e podem entrar e vir ver como é que ela é feita. Então vamos, e eu convido a você no programa Sim e a Portugal. A dona Lídia, que já se demonstrou muito simpática em nos receber, agora vai mostrar para todos nós, com exclusividade, como se prepara o famoso pastel de chaves. Não é isso? Olha, temos aqui a farinha, começa por se pôr aqui farinha, água e sal, que eu vou botar cá dentro para o senhor ver. Porque a farinha é assim, tanto pode absorver mais água, como mais farinha. E uma pessoa tem que ter noção do ponto da massa. Eu vou vendo na consistência da massa, eu apercebo-me se ela precisa de mais água, se não, não é? O ponto da massa? Sim, o ponto. Antes, quando não tinha essa máquina, era? A mão. Tinha que se bater numa maceira e bater à mão. Agora a massa já está descansada. Está descansada e pronta a trabalharmos com ela. Mais um bocadinho. Quanto mais amassadas tiver, mole, melhor de trabalhar aqui na massa. E esse aqui é o pastel bom. Este aqui é o verdadeiro. Verdadeiro, tem que estar sempre um humidozinho. Pode estar ressecado. E ficam a descansar. Está a ver? Fica assim. Durante quanto tempo? É meia hora. E cada rolinho destes é um pastel. Descansar. E depois é que são recheados. Agora a carne moída, picada, como vocês dizem. Picada. Não é moída, é picada. Leva salsa e pronta para nós rechearmos os pastéis. Agora, descansaram, não é? Estas rodinhas que o senhor vê aqui, elas vão abrirem e vão rechear o pastel com carne. Qual o seu nome? Tina. Tina, quantos anos você trabalha cá? Já há 10 anos. Sempre gostou de fazer essa arte? Sempre. E gostam de comer também? Também, um bocadinho. O pastel de Chaves é acompanhado, na sua opinião, com o que para beber? Com tudo. Qualquer vinho fica bem no pastel. Agora já descansaram, já foram recheados e estão prontos a cozerem. Quantos graus o forno? O forno tem que estar a 300 graus, mais ou menos. Durante quanto tempo? 20 minutos. Então, vamos lá. Porque eu já estou ansioso e, por que não dizer, faminto por comer este pastel de Chaves, aqui em Chaves. Agora já estão cozidos, vamos tirá-los do forno, está bem? Ansioso estou eu para vê-los e depois consumi-los. Eita! Está o resultado final. E o resultado final é este. É agora provar, saborear e ver se gostaram. Gostou? É dos deuses, dona Aline. São muito bons, são. Eu que faço todos os dias, nunca enjoei o pastel. Eu, se pudesse, comia todos os dias dois, três pastéis. Quanto custa um pastel de Chaves? 55 cêntimos. Aqui, na Pastelaria Maria? Sim, na Pastelaria Maria é 55 cêntimos. Assim é Portugal, saboreando e vendo todo o processo do pastel de Chaves em primeira mão para você. Delicioso. Olá, eu sou o Paulo Ribeiro. Olá, eu sou o Bruno Paredes. Olá, eu sou o Serafim Martins. Olá, eu sou o João Borges. Nós somos os Bandalusa. E passamos aqui para deixar uma mensagem de força, uma mensagem de fé para todas as famílias, para todos os portugueses, para todos os luso-brasileiros. É dizer que temos uma saudade imensa desse calor do rio. Oh, que saudades dessa baía, saudades dessa comida, saudades dessa gente fantástica. 2021 que nos traga a todos muita saúde e muita paz. Abraços dos Bandalusa. Feliz Natal, Natal. Bom 2021. Até uma próxima, se Deus quiser. É preciso ter força. É preciso acreditar. É preciso ter fé. Que a cura divina vai nos alcançar. É preciso ter força. É preciso acreditar. É preciso ter fé. É preciso ter fé. Que a cura divina vai nos alcançar. É preciso ter força. É preciso acreditar. É preciso ter fé. É preciso ter fé. Que a cura divina vai nos alcançar. A cura divina vai nos alcançar. É preciso ter fé. É preciso ter fé. É preciso ter fé. É preciso ter fé. Nós vamos agora, claro, que também mostrar a gastronomia na parte da doçaria portuguesa aqui de Vila Real. Nos foi indicado esta pastelaria, Pastelaria Gomes, que tem muita história e tem um ex-libre aqui de Vila Real e também, por que não dizer, de destaque em Portugal. É assim mesmo? Muito bom dia, muito obrigado por terem vindo à nossa casa. É assim mesmo, os covilhetos de Vila Real são potencialmente a segunda maior marca que existe na divulgação de Vila Real. A primeira é o Mateus Rosé, tem um vinho que tem a imagem de um palácio muito bonito, que é daqui em Vila Real, e os covilhetos serão a segunda coisa mais divulgada e mais conhecida em Vila Real. Acho que é importante que as pessoas entendam que isto é um produto que é genuíno de Vila Real. Foi aqui inventado, foi aqui feito e deve fazer parte daquilo que é experienciar, que é vivenciar Vila Real. As pessoas, quando estão em Vila Real, devem, digamos, assumir, serem vilarealenses, para poderem, digamos, nessa experiência, se enriquecerem e serem melhores pessoas. Pronto, de resto, isto é uma pastelaria que é uma pastelaria fina, é uma pastelaria com tudo aquilo que tem de melhor se faz. A nível de pastelaria temos uma riqueza e uma genuinidade muito próprias, continuamos a fazer as mesmas receitas antigas que eram feitas pelos meus avós. Se a minha avó e o meu avô voltassem a Vila Real, voltassem neste momento, não tinham que aprender nada, era só fazer como eles continuavam, como eles faziam na altura, que agora se continuava a fazer, e com modernidade. Obviamente que eu gostava de ter a água que eles tinham, gostava de ter as farinhas, as manteigas, os ovos da altura, temos aquilo que temos agora. E nessa perspectiva, tudo o que é, da maneira como é feito, e assim é que é bom. Aqui também, você pode viajar na história, porque essa casa tem muita história, nós estamos falando de que ano? Não, de 1925, foi o ano em que os meus avós, digamos, vieram para Portugal, meu avô começou a sua vida no Brasil, mas teve um problema qualquer, acho que, não sei se foi uma desvalorização do dinheiro que tinha, qualquer coisa, e depois voltou a Portugal e foi para a África, para a Angola, e depois é que veio estabelecer-se aqui em Portugal, em Vila Real, que ele queria, se instalaram e que o resto é a história, não é? Então vamos provar. Vamos provar. Este é o Ex Libris Vila Real, é uma empada feita com umas carnes vila realenses, que é a carne maronesa, que é uma pequena vitela que se dá aqui na montanha, nesta pequena montanha que rodeia Vila Real, aliás, aqui diz-se que nós estamos em Trás-os-Montes, que é muito saborosa, é muito pequena, tem uma pequena rentabilidade, só que é muito saborosa, é uma vitela de porto pequeno, de raça escura, mas é muito, muito, muito agradável, e estas empadas são feitas precisamente com esse tipo de carne. Também as empadas normalmente costumam ser de galinha, mas nesta zona são feitas de carne de vitela. Qual o preço da unidade dele? Nós vendemos a uns muito baratos, 85 cêntimos pela qualidade que tem. Então vamos ver. É bom, é muito agradável. Da maneira como as pessoas nos visitam e voltam a comprar, é muito agradável. Isto é uma invenção da minha avó. A minha avó é que fez estes colhetos, como eles são agora. Primeiramente eram um pouco diferentes, não eram... estes agora foram enriquecidos, digamos assim, por uma pastelaria fina. São feitos com massa folhada, no particular um meio folhado, que é para não explodir tanto, e são enriquecidos por dentro com... o recheio foi enriquecido também com receitas de culinária mais evoluídas, de pastelaria fina, e que resultou nesta empada, que tem o nome da forma. O covilhete é o nome da forma. A forma que faz o pastel do lém também é um covilhete. E aqui, em Vila Real, a forma deu o nome à empada. É uma curiosidade. No lanche desse, um vinhozinho do Porto, um vinho aqui da região. Um vinho branco fresco, um vinho do Porto, exatamente, um vinho do Porto também fresco, também é uma maravilha. Um vinho tinto. Isto acompanha bem com tudo, porque não tira a identidade daquilo que acompanha, e dá a identidade ao que acompanha. Nós estamos em que sítio? Nós estamos no centro de Vila Real, não há mais centro do que isto. Isto é, digamos, a parte antiga, rodeados de montanhas. Estamos em Vila Real, e Vila Real é uma cidade muito bonita, é uma cidade com uma característica muito bonita, é uma cidade de interior, de periferia, daqueles centros urbanos muito pesados e muito violentos. É um belíssimo sítio para se crescer. Cresce-se longe da violência urbana, que eu acho que isso é muito bom. E tem-se um belíssimo nível de vida, tem uma universidade, tem um hospital central, tem tudo, digamos, aquilo que é bom e que dá qualidade a uma cidade grande, sem ter essa parte urbana violenta, fria, muito complicada de se viver, como um amigo bem sabe também, não é? Assim é Portugal, mostrando para você não só as belezas, mostrando o seu povo, sua gente que trabalha para o engrandecimento da sua cidade e, claro, do seu negócio. Assim é Portugal.